Galera, rapaziada, eu vou aqui agora lubrificar o meu ventilador aqui galera, porque de vez em quando eu tento dar uma geral aí porque os ventiladores começam, se passa muito tempo sem você lubrificar ele, ele começa a ficar lento ou as vezes ele começa a travar, entendeu? Então eu sempre dou essa geral aqui e também na hora que, antes de eu fazer a limpeza ou a limpo, quando ele acumula aquela sujeira, aquela poeira, eu vou lá e dou uma limpeza nele, dou aquele grau e eu aproveito e faço uma lubrificaçãozinha na bucha dele. Então você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai ver o que eu faço aí, como que eu faço para lubrificar e também o que é mais indicado aí na hora de você lubrificar o seu ventilador, qual tipo de óleo certo você deve usar. Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal, quero pedir para você galera que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube, para você não perder galera nenhum desses vídeos, faça sua inscrição e também galera, quero pedir para você que metralhe esse vídeo com o teu like. Rapaziada, o like é esse dedo positivo que tem aí, todas as vezes que você deixa o like e o algoritmo do YouTube passa a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você vai gostar de como que eu faço aqui para lubrificar um ventilador, também quero pedir que você comente qualquer coisa aí. Aperta no teclado aí do teu celular, de onde você estiver assistindo, computador e comenta, deixa um comentário aí, beleza? Galera, e sem enrolação aí, vamos direto ao assunto aqui, tá? Que vocês vão acompanhar comigo aqui. Como eu disse para vocês, o ventilador acumula muita sujeira, tá? E a gente tem que estar atento aí, porque senão você passa a ficar respirando essa poeira aí. Galera, deixa eu ajeitar aqui, rapaz, pronto galera, aqui ficou da hora. Então tá aqui ó, esse ventiladorzinho aqui, tá? Então agora eu vou lubrificar ele aqui para vocês verem como que eu faço. Muito fácil, ah, alguém quer que não sabe? Galera, tem pessoas que não sabem como lubrificar um ventilador. Tem pessoas que já tem habilidade, sabe como fazer, mas sempre tem alguém que não sabe, e o vídeo aqui é para esse tipo de pessoas aí, que não sabe como fazer, não sabe qual produto usar, qual óleo certo usar. E nós vamos passar aqui ó, a primeira coisa é você tirar isso aqui ó, tá? Tem uns que dá mais trabalho galera, é só pressionar isso aqui ó, e a gente tira, ó, é só uma pressãozinha, tá? Apertou para cá, tá? E aqui ela solta, você tira isso aqui. Como eu falei para vocês ó, antes você aproveita, antes de lubrificar primeiro, faz uma limpeza, tira todo o excesso de poeira que tem nele, e o segundo passo é isso aqui ó, esse aqui tem alguns ventiladores que vem com um nomazinho aqui ó, ó, afrouxar galera, tá vendo? Tem que estar atento a isso aqui ó, afrouxar, ou apertar aqui ó, tá? Então vamos lá, se você não pegar a posição certa, você não tira isso aqui, entendeu? Ó, o meu é para lá, tipo é o contrário, entendeu? Falgando é sempre ao contrário, apertando é sempre para cá ó, entenda aqui o movimento da hélice ó, falgar é para lá, entendeu? A gente vai tirar ela aqui ó, puxa para cá, ela solta, entendeu? E aqui a gente vai fazer isso aqui, vira ela o contrário ó, você virou ela o contrário para poder lubrificar, porque é para o óleo ir lá para a bucha, que é umas buchas que tem lá dentro. E a dica aqui é o seguinte, galera, que as pessoas perguntam, eu posso usar tipo esse óleo de cozinhar? Não galera, não use isso aqui, tá? Não use isso aqui. Outra pergunta que alguém, as pessoas sempre fazem, eu posso usar isso aqui, o óleo cinja, aquele óleozinho de máquina? Se não tiver outra opção, você pode usar, mas não é o mais indicado, tá? O óleo mais indicado, pelos profissionais que fazem esse tipo de serviço aqui galera, e tem, e é o certo, é esse aqui ó, tá? É esse óleo aqui galera ó, é o óleo de moto. E eu vou explicar para vocês aqui, ah, mas eu vou ter que comprar um litro de óleo desse, só para lubrificar um ventilador galera, um litro de óleo desse, ele está 25, 30 reais, dependendo da região do lugar. Mas se você não quiser comprar um litro desse galera, você pode ir em uma oficina, onde conserta motos, ou carro, que sempre o pessoal está fazendo troca, trocando óleos da moto, e nesse litrozinho aqui, sempre fica um restozinho, uma sobra de óleo. Então você pode ir lá e negociar, ou pedir para o dono da oficina, e você está aqui com o óleo certo. Por que esse aqui é o óleo mais indicado? Galera, o ventilador, rapaziada, ele roda a noite toda, ou o dia direto. Então ele precisa de um óleo, que seja um óleo de alta temperatura, entendeu? Então o óleo de alta temperatura, e o óleo indicado é o óleo para moto, tá? Você pode botar, se não tiver outro aí, você pode usar, mas não é o certo, entendeu? Então, você dá uma limpeza aqui, você já aproveita que essa parte aqui, é uma parte aqui que é mais difícil da gente limpar, dá uma geral, agora você pega aqui o óleo, você pode tirar do litro, e coloca um frasquinho desse jeito aqui, que fica mais fácil, para você fazer isso aqui, você vai vir aqui, e vai colocar aqui, que esse aqui o óleo vai lá para dentro da bucha, não precisa colocar muito galera, vai aos pouquinhos, vai colocando aos pouquinhos, entendeu? Ó, aí você vem e faz isso aqui, tá? Faz isso aqui galera, Porque galera, se você não fizer isso aqui, como eu falei para vocês, o ventilador ele trava, tá? Por falta de óleo, ele trava, e quando ele não trava, às vezes ele fica lento, ou então fica fazendo aquele barulho, de que precisa ser lubrificado, tipo, está seca e começa a fazer, aquele barulho, alguém que vai dormir com o ventilador, aí não consegue dormir com um barulho desse, no pé do ouvido, entendeu? Então está aqui ó, ó, o óleo vai lá para dentro da buchazinha, agora eu vou colocar ele aqui, tem uma tomada aqui galera, eu vou ligar a tomada, para a gente rodar ele um pouquinho aqui, olha aí galera, olha ele funcionando aí ó, silenciosozinho ó, sem, aí ó, tipo, rodando aliviado galera, entendeu? rodando aliviado, então galera, agora aqui é o seguinte ó, vamos fazer isso aqui, vamos desligar ele, tá? E vamos fazer isso aqui ó, outra coisa que você tem que prestar muita atenção aí, porque senão na hora que você for colocar, você não dá conta de colocar ele de volta, entendeu? Aqui ó, ele tem tipo um ladozinho aqui ó, tem um lado arredondado, e tem um ladozinho meio quadrado, o que é que você vai fazer aqui? Você vai olhar, você vai girar isso aqui com a mão ó, tá? Deixa ó, do mesmo jeito tem essa parte aqui ó, tá vendo ó, tem uma parte que ela tem tipo um, 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 que é o lado de encaixar ó, então você pega, coloca ele para cima aqui ó, para cima, na parte de cima, você pega ela aqui ó, faz a mesma coisa galera ó, a parte que tem o encaixazinho, você faz isso aqui ó, ó, tá vendo como encaixou bacana, se você não fizer, não procurar, colocar a posição certa, você não vai colocar ela no lugar, entendeu? Então você precisa, ficar atento esse, esse detalhezinho, então agora, lembra que para tirar, eu rodei ele tirando para lá ó, agora para apertar é para cá ó, olha aqui ó, olha ó, apertar é para cá ó, ó, ele já apertou, certo? Então aqui é só você, vou pegar de novo, colocar ela no lugar aqui ó, olha aqui galera ó, chega a estrala, quando você coloca certinho ó, vem aqui ó, olha aí galera ó, encaixou bacana, então agora vamos aqui ligar ele aqui, do jeito agora, depois de colocar a frente dele aí ó, tá vendo galera ó, olha a força que fica aí ó, tá vendo, abalançando o celular, olha aí ó, então aqui já era, tá lubrificado, então esse foi o vídeo de hoje aqui galera, passando para vocês aqui, como lubrificar, o que é certo, o que é bom para colocar no ventilador, na hora de você lubrificar ele, tá, fica a minha dica aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, também quero agradecer a você, que ficou aqui comigo até o final, tá, e também galera, quero pedir, compartilha o vídeo aí, com alguém que você conhece, que não sabe como fazer isso aqui, e aí o vídeo possa ser útil para ele aí, beleza, então forte abraço para todos que seguem o canal galera, vou te ligar aqui, para ver, vou te ligar o celular, forte abraço para todos que seguem o canal aí, e a gente se vê no próximo vídeo, e aí